Na UPA do Jardim América, porque aqui está acontecendo, Luares, a vacinação para as pessoas que têm comorbidade com aquela vacina da Pfizer. Luares, são muitas as dúvidas. A gente chegou aqui um pouquinho antes, eu fiquei aqui acompanhando aqui na entrada as pessoas que estão chegando. Vêm muitas pessoas com dúvidas aqui esclarecer, muitas pessoas que às vezes não conseguem fazer o agendamento. E tem sempre uma pessoa aqui na porta para atender, para esclarecer. Eu comecei agora há pouco com o Saulo, inclusive uma pessoa muito educada que me esclareceu bastante coisa aqui. E é o seguinte, Luares, as pessoas que estão vacinando dessa vez com comorbidade são as seguintes. Prestem atenção aí, porque eu vou falar para vocês. São as que têm síndrome de Down de 18 a 59 anos. Pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal de 18 a 59 anos. gestantes e puérperas com comorbidades, Luares, de 55 a 59 anos. Pessoas com deficiência permanente cadastradas no programa de benefício de prestação continuada de 55 a 59 anos. O que eu observei aqui hoje, Luares? Muitas pessoas às vezes não conseguem fazer a marcação ali pelo aplicativo, porque essa vacina é específica para você agendar pelo aplicativo. Você tem que baixar o aplicativo da Prefeitura 24 horas, marcar o seu horário. Então, a gente observou aqui que vem muitas pessoas que às vezes não conseguem marcar pelo aplicativo. Vem aqui, eles orientam. E muitas pessoas que às vezes não prestaram atenção na questão da idade. Tem alguma comorbidade, mas não está na idade ainda. E detalhe, todas essas pessoas que apresentam alguma comorbidade têm sim que trazer um relatório médico, um atestado médico, Luares. A única classe que não precisa de um atestado médico, o Saulo estava aqui me explicando, é quem tem diabetes e tem que tomar insulina, que pode trazer a receita da insulina. Fora isso, se você está nesse grupo, tem essas idades citadas aqui, de 55 a 59 anos, e tem comorbidade, tem que trazer um atestado médico, tem que trazer um laudo do médico. Não adianta, por exemplo, estar gestante, falar, ah, eu estou gestante e vou lá vacinar. Não. Se você não tiver comorbidade, você não vacina as puérperas, pessoas que têm alguma outra comorbidade citadas aqui desse grupo, né, que podem receber as vacinas, tem sim que trazer um laudo médico. O que acontece, que eu observei aqui também, são essas pessoas que às vezes chegam aqui e falam, ah, mas eu tenho essa comorbidade, ah, mas eu estou gestante, e não trazem o laudo médico. Então, precisa sim trazer o laudo médico. A vacina é a da Pfizer e outra, Luares. A princípio eram 12 pontos de vacinação. O Saulo me informou aqui hoje que ampliaram para 18 pontos. E eu observei também, Luares, desde a hora que a gente chegou aqui, que a movimentação está tranquila. Ainda perguntei, falei assim, como que está a movimentação? Me explicaram que por conta de ter o horário agendado, está super tranquilo. A pessoa chega no horário e é atendida. Fica aqui uma pessoa que tem a lista dos agendamentos, então a pessoa chega no seu horário, é atendida. Dizem que pela parte da manhã, fica um pouquinho mais movimentado, porque as pessoas já querem marcar para de manhã, para vir vacinar e ficar com o dia livre, né? Mas está tranquilo, a movimentação está super tranquila. Marcou, agendou pelo aplicativo, chegou aqui, toma a vacina, Luares. Mas vou lembrar de novo que nunca é demais, que eu já observei aqui. Prestem atenção na comorbidade que deve ter, na idade, e sim, é agendado pelo aplicativo.